O Coração Brasileiro O Rio Unido renasce, encontra o caminho e volta a sonhar Oh, estamos juntos Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos O Coração Brasileiro Mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito Um novo momento que só começou A casa tá arrumada, a paz já tem seu lugar O Rio Unido renasce, encontra o caminho e volta a sonhar Oh, estamos juntos Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos O Coração Brasileiro Mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito Um novo momento que só começou A casa tá arrumada, mas já tem seu lugar O Rio Unido renasce E as nossas conquistas O Coração Brasileiro E as nossas conquistas vão continuar O Coração Brasileiro Sou Sérgio Cabral Com muito orgulho e amor Pelo Rio Sou Sérgio Cabral Mora no Rio de Janeiro Dá licença É 15